Olá pessoal, aqui quem fala é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto e o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Vamos ao vídeo. Meus amigos, Michael Saylor, fundador da MicroStrategy, falou sobre questões regulatórias relacionadas ao Bitcoin durante a maior conferência do setor, a Bitcoin 2022. Para Saylor, incertezas sobre a posição de governo são os maiores causadores de volatilidade no preço da criptomoeda. Além da MicroStrategy ser a empresa com o maior número de Bitcoins em caixa, mais de 125 mil Bitcoins equivalentes a 26 bilhões, Saylor também já converteu seu próprio patrimônio em Bitcoin, tornando-se uma das maiores baleias do mercado. Ao lado de Catwood, fundadora da Arkinvest, Michael Saylor abriu a conversa respondendo uma pergunta que todos fizeram a ele nos bastidores, se ele ainda estava confiante na alta do Bitcoin. Gostaria de clarificar que estou mais confiante do que nunca no Bitcoin. O futuro é brilhante. Segundo Saylor, questões regulatórias sempre foram o calcanhar de Aquiles do Bitcoin. Afinal, embora os governos não consigam confiscar fundos ou barrar transações, uma lei poderia frear toda a indústria ao seu redor. Dessa forma, sem exchanges, o preço do Bitcoin poderia despencar facilmente. Contudo, ele nota que o banimento do Bitcoin pela China e a aceitação do mesmo por governos ocidentais foi uma grande mudança no ano passado. Por consequência, o preço do Bitcoin explodiu em 2021, marcando marcas históricas. Saylor fez elogios ao Bitcoin apontando que suas características fazem com que esta criptomoeda seja um ativo completo, atendendo necessidades de diferentes públicos. O Bitcoin é o porto seguro ético para qualquer figura pública, é o porto seguro técnico para qualquer empresa de tecnologia e é o porto seguro financeiro para qualquer investidor. E bom, meus amigos, mesmo que muitas empresas estejam listadas em bolsas, muitas pessoas ainda têm um sentimento receoso sobre o Bitcoin. Dessa forma, poucas tiveram coragem de seguir a micro strategy, convertendo alguma parte do seu caixa no ativo. Existe um grupo libertário muito grande, mas ainda assim não é proporcionalmente grande diante daqueles que querem a presença do Estado. Diante disso, um sinal verde do governo certamente vai trazer mais demanda e, por consequência, fazer o seu preço disparar.